Forest House, a maneira mais prática, rápida e econômica que você tem de trocar os estofados da sua casa. Eles mesmos é que fabricam, tem 5 anos de garantia na estrutura, tem uma variedade grande de tecido para você escolher. E tem muito modelo, muito, sabe? Modelos pequenininhos para pequenos espaços, modelos clássicos, modernos, maiores, country. Olha, do jeito que você quiser. E o melhor disso tudo é que eles facilitam em 8 vezes. Então você que achava apertado, ai meu Deus avisa, tem 2 em 3, não dá? Em 8, não tem desculpa, né? Olha, esse aqui é um 2 em 3 lugares clássico, tem outras padronagens. Você ganha de brinde na compra desses 3 em 2 lugares, as duas capas para cobrir os dois sofás e não ficar preocupada com poeira e com sujeira. 8 parcelas de R$159,00. Hã? Bom preço, né? Aí você vai dizer, mas eu não queria bem esse trabalho em Capitoneu, eu queria uma coisa mais clean, mais moderna, minha decoração. Então, tem esse aqui para você escolher. 2 em 3 lugares, é a Manchester, ele está em estilo Chesterfield. 8 parcelas de R$89,00. Ah, mas eu não gosto de lixinha. Não, tem importância, tem vários, estamos para você escolher. E o pacotão para você que está começando uma vida aí, você já leva tudo, já troca tudo de vez. É um 3 em 2 lugares country, mais a sala de jantar com 7 peças completas e o buffet, está vendo, é até maior do que o convencional, o quadro de espelho. E mais o rack, tá? Para você acomodar tudinho. Olha, aqui tem porta CD, tem aqui embaixo, você puxa para colocar a caixa acústica, enfim, infinidade. Está vendo que legal? Sabe quanto sai isso tudo, gente? 8 parcelas de R$219,00. Forest House está aqui esperando você. Tem dois dereços, Avenida Álvaro Ramos, R$1717,00 na Moca, Rua Monteiro de Melo, R$199,00 na Lapa. Tem mais 5 lojas da Forest House para você comprar, 790-1463, qualquer informação que você precisar. Aberta todos os dias das 9h às 19h, domingo das 9h às 17h. Forest House, espero que vamos voltar e vou mostrar mais modelos para você.